Quer dar um toque de charme a sua sala de jantar? Então vem comigo assistir esse vídeo dessa mesa que acabou de chegar na nossa loja. Esse conjunto é composto por uma mesa com um tampo de 1,20m por 80. Ele é 100% MDF com um vidro de 4mm na parte superior. E um detalhe bem importante é que ele é arredondado nas pontas, aumentando a sua segurança. Já a sua base é 100% MDF, super resistente. Essa mesa acompanha 4 cadeiras com revestimento em tecido veludo, estruturadas em MDF. E o grande diferencial é que na parte superior ela possui esse acabamento que dá todo um toque de charme. Disponível também em outras cores e em outras medidas. Não perca tempo e garanta já a sua!